Música Tá começando aqui agora, meu irmão, o diário de um estudante Que eu vou contar pra vocês o que eu gosto e o que eu não gosto no meu colégio, tá ligado? Então fica aí, presta atenção nessa miséria Esse aqui é o chuveiro do colégio, aí eu te pergunto Por que que caceta o colégio faz um chuveiro fora do banheiro? Aí eu te pergunto, eu vou tomar banho aqui Com o meu chique chapéu de fora, pra todo mundo ver, não vou Como vocês podem ver aqui, ó, não tem luz, tá ligado? Então, ou seja, no diário do estudante aqui Primeiro aqui, vou reclamar que não tem luz no banheiro Como é que eu vou cagar no escuro? Não dá pra cagar no escuro Olha só, eu te pergunto, por que no banheiro das meninas tem luz, hein? Por que as meninas não podem cagar no escuro, que nem os meninos? Tá com preconceito, colégio? E aí, colégio, eu gostaria de saber o que é isso aqui Você tá achando que eu sou bandido pra botar a câmera pra me vigiar? Música Essa aqui é a quadra do meu colégio, tá ligado? E a gente já se depara com o que? Com proibido animais na quadra Colégio, eu não sou doido de trazer um cachorro pra escola, não Música Essa é a quadra do meu colégio Aí eu te pergunto, quadra do colégio pra quê? Pra jogar bola? Cadê a bola que o colégio não dá? Não, pô, fique dignado, porque se tem uma sala de aula pra estudar, eles dão o quê? Dão cadeira, dão livro pra gente estudar Se tem uma quadra pra gente jogar, tem que dar o negócio pra gente jogar também Eu espero que a senhora esteja vendo isso, diretora Eu espero que a senhora esteja vendo esse vídeo Olha que essa miséria arriscada, uma criança meteu o pé aqui, perdeu o pé É, sexta de basquete tem, só não sei pra quê Porque não tem bola de basquete aqui? Tu quer que eu jogue o quê, diretora? Quer que eu jogue com a tua cabeça? Outra reclamação que eu tenho pra fazer Essa quadra tem que ser disponível todo dia, diretora Como é que a senhora faz uma quadra no colégio pra só liberar na sexta-feira? Eu sou palhaço? Não sou palhaço não, diretora Outra reclamação, hein, diretora Cadê que é o negócio, meu irmão? Que quando você molha a mão, bota a mão embaixo aqui Aí sai o ar, o ar quente Na tua mão Tu tem dinheiro pra isso, diretora? Tá comendo meu dinheiro pra quê, meu irmão? Ai, que dá papel, que só o cacete aqui Eu vou ficar enxugando com papel Porque, diretora, você tem que parar pra pensar Se minha mão tá molhada, como é que eu vou enxugar ela com papel? Porque aí vai molhar o papel e aí vai dar merda Diretora, meu irmão, eu tô te dando um aviso, tá ligado? Porque se tu não fazer mais nada por esse colégio, meu irmão A gente vai se juntar tudinho, vai furar o pneu do teu carro Não entendo, diretora Você tem dinheiro que só o cacete tá fazendo o quê com o nosso dinheiro? Tá botando no furi? Diretora, às vezes parece que tem merda na cabeça, pô Porque não tem uma bola pra gente jogar na quadra Mas tem aqui churrasqueira Pra que tem churrasqueira, diretora? Pra quê? Tá vendo? Diretora Trata de fazer mais banheiro Porque quando eu tô no banheiro, dando minha cagada Eu não gosto que ninguém fique aqui, não, ó Porque eu não vou apressar minha cagada pra fulano mijar, não Tá ligado? A hora que eu estiver cagando, eu vou cagar A senhora que faça mais banheiro por aí Reclamação sobre o banheiro feminino Diretora, que merda é essa, diretora? Porque toda vez sai dez meninas dentro do banheiro Dez meninas? Dez! Eu só tô vendo uma privada aqui dentro Só tem uma privada, diretora! Agora se dentro do banheiro dos meninos tiver dez meninos A senhora vai falar o quê? Que tá vagabundando, não quer estudar E as meninas, tá fazendo o quê dentro do banheiro? Não é possível que quando a menina caga A outra pega e limpa ela Pelo amor de Deus, né, diretora? Diretora, essa aqui é a árvore do amor Quando a senhora passar por aqui E ver que tem um casal beijando na boca Não atrapalhe não, diretora Porque a senhora já foi adolescente, tá ligado? Então deixa o povo beijar na boca, meu irmão Tá ligado? Diretora, eu quero entender Que merda a senhora tava pensando Quando a senhora construiu isso aqui Porque que merda de buraco é isso aqui? Não, eu tô entendendo A senhora quer um lixo, eu tô entendendo Olha lá Vamos jogar no lixo Aí joga aqui Aí cai aqui embaixo Por que não soltou essa miséria e bota logo aqui em cima? Diretora, que merda é essa, diretora? Por que tem cerca elétrica no colégio, diretora? A senhora tá achando que a gente é bandido? A gente é aluno, não é ladrão não, diretora Câmara de segurança Cerca elétrica Eu fiz o quê? Eu cometi um crime?